Não, não é de normal Não, não é de normal Mas eles morreram como? Não, não tinha que matar Cala a boca tu ali uma vez Eu tô falando da Gisela E eu cagada aqui Mas você foi virada? Não, na Taquaras foi Lá nos fundos eu moro E vou andar da Gisela Mas como isso? Claro, tu esqueceu onde eu moro Não, claro que tu não Isso ia lá lá em Presidente de Túlio Na Taquaras eu falei Duca! Gisela, só um pouquinho Eu tô falando com a Gisela aqui Eu com a Gueda Eu nem sei mais com o que eu tô falando Para tu me atrapalhando aqui Escuta que a Ellen tá aqui que só fica falando Eu peguei Eu peguei Não, isso é lá pra cima Fran Não é aqui Não, lá em Presidente de Túlio Não, falaram José Boatê Não, falaram José Boatê Gisela Para que eu tô falando aqui Eu tô falando também Tá, então fala tu primeiro Já, tá Mas aí tu vai ou tu não vai? Não, não tô Porque é capaz de vir chuva ainda Não tô Mas não vai chovendo, né Tá bom? Quando tá vindo chuva Não Para de atrapalhar que agora Não tô nem entendendo Então deixa eu falar primeiro Eu vou falar primeiro agora Sim, daí acredita que isso me arrebentou E ficou sabe como? Pulou fora Não, não pulou fora Ficou dentro Pra que eu tô falando? Do chinelo Ah, deixa eu quente Não, não para Daí, outro dia Isso começou a chover, né? E saiu sangue? Meu Deus, não saiu sangue E era chuva Para de me atrapalhar Bom E daí, acredita que começou a chover Tinha que buscar tudo pra dentro? Não Não, mas aí tinha que botar um esparadrato Eu tô falando da roupa Ele Eu tô falando que ela cortou Eu tô falando da roupa E daí deu chuva de pedra E daí que tu Não Meu Deus, mas aí tiveram que cortar a perna? Caiu tudo na minha escove Sim Não Cortaram a perna Não A escove caiu tudo lá A escove espedaçaram tudo Não Meu não Quem não é mais Ai, ela tentou Porque eu só vi que a minha escove É isso aqui Eu até ficando de atrapalhar Não te lza kinda Vamos Tu para Eu vou voltar pra bolo United Eu vou orar pra bolo dictionary Eu vou pernuda a ilha Suas ferras compridas Tu vai bi-